E aí zombs, estou aqui no comecinho do vídeo para poder comentar que não teve participação da câmera do Joey porque corrompeu os arquivos e tal, então não teve mesmo como gravar outro episódio nem nada assim do tipo, até porque não dava mesmo né, então é só isso e vamos para a intro. E aí zombs da face da terra, tudo bem? Aqui quem está falando é o StarZW e bem galera, hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez é um vídeo da continuação do mod de... esqueci o nome do mod, mas é isso aí, nós estamos aqui de volta com... Olá! Perceberam meu novo look? Ele de novo gente, o que você está falando aqui cara? Ninguém te chamou o cara aqui. Não, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, 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 você está convidado para o meu canal porra! Cara, eu te dei o vídeo totalmente... Ai, 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 ai... Caralho, eu fiquei revoltado mano, eu levei um soco na cara e fiquei revoltado, desculpa. Mas mano, estamos aqui de volta, caralho, foi mal. Foi mal... Foda né... Mas aqui, eu tenho uma pergunta para tu, amiz quem está aparecendo para tu? Não né... Absolutamente sim... Sério? Está mesmo? Sim, está. Ah, finalmente caralho, aqui estamos com... Mentira, você tá me enganando, né, velho? Não, tá não, juro. Estamos aqui de volta com mais um episódio de As Putas Mágicas. E agora estamos com vestidas adequadas para essa série, não? Se vocês não estão reconhecendo esses vestuários, eu vou explicar, tá? Esse aqui é um famoso Corvino, da Corvinal, né? Harry Potter. E aqui é um Sonserino, né? Da Sonserina também, do Harry Potter. Mano do céu, caralho, velho. Gente, eu vou falando logo que eu amo a Sonserina, tá? E ele ama Corvinal, só que ele é da Lufa-Lufa. Falo mesmo. Spoilers. Spoilers. Tá, bom. E eu sou da Sonserina, né? De sangue puro, né? Sujeitinho de sangue ruim. Podemos falar aqui, né, senhor? As brincadeirinhas e as evoluções que nós demos durante esse meio tempo que ficamos... Ah, é verdade. Bem, gente. É o seguinte. Em um dia, né? No caso, hoje. É... A gente tá gravando depois do dia seguinte. Também às 5 da manhã. E... Cara... Olha só. Eu consegui essa armadura aqui. Da... As camas da... Daquele... Do Moutra, que é um... Opa, porra. Que é um dos... Que é um dos bichos... Dos móveis aqui que... Mano... É chatinho de matar. Quando você é full ferro, tá ligado? Mas depois que você consegue... Itens mais fortes, você consegue matá-lo tranquilo. E aqui, na mão desse meu caro amiguinho... Tá um item... De rubi, cara. Uma espada feita de rubim que dá... Rubim, rubinho. Uma espada feita de rubim... Que dá 20 de dano, cara. É dor spawn. Mano, mano, mano. A gente conseguiu? A gente teve que matar um Cefadrome, velho. Pra poder conseguir essa porra. Eu tinha domesticado um, mano. Só que... Né? Eu não queria ter domesticado ele. Domestiquei sem querer. Na verdade, eu queria. Queria sim. Só que... Ah, né? Só né? Seja honesto. Aí eu decidi matar. Mas ele não queria... Evolui muito. É. Podemos dizer assim. Aí ele decidi matar. Bom... Além disso... Tem até mesmo borboleta, né? É, mano. Olha isso aqui, cara. A gente matou... A gente foi lá pra dimensão da árvore. Só que a gente não pegou ela. Que a gente queria mostrar ela em vídeo. Aí eu acabei matando... Muita borboleta. E o... E o Joey também, mano. Cara, eu confundo. Eu às vezes não esqueço como te chamar, velho. Aí, cara. A gente matou muita borboleta, velho. Muito, muito aqui, ó. Aí... Com isso a gente conseguiu 3 na destar. E além dos maestros, eu fiquei preso entre as dimensões. Por causa que a gente tava explorando pra ver qual era a dimensão certa da... Você... Você entrou na dimensão do The King. Você diventou, seu puto. Caralho, mano. Lá, larga pra caralho pra mim, gente. Eu acho que não vai ter condição de eu entrar, não. Então, quando... For entrar, eu vou botar na visão do... Do... Do Joey. Joey. É, eu não sei o que confunde, mas... É, eu confundo. É muito novo. Bom. Além disso, a gente deu a organizada dos baús que a gente ficou. E dando um pequeno resumo do episódio anterior, a gente estava... A gente achou esse lugar. E a gente construiu essa fornalha pra poder fazer a nossa primeira picareta e comecei a evoluir nesse mod. Porém, deixamos pra esse tipo de dod. Então, vai ser aqui. Ah, peraí, rapidão. É que eu peguei uma Nether Star aqui. Quer dizer, Nether Star não, porra. Ender Peel? Ender Pearl? Não sei pra quê. Ah, ah. É, além disso, a gente deu uma pequena mudada no modpack, porque... Tava comendo muitos problemas. É, é. Tava comendo muitos problemas. Tipo, tava dando... Peraí, deixa eu explicar os bugs que estavam acontecendo. Tipo, tava dando muito bug de chunk. Por exemplo, essa área aqui sumia, tá ligado? Sumia até um certo local. E meio que a gente ficava num quadrado preso, às vezes, velho. Por causa do bug. Então, a gente decidiu tirar alguns mods. Além disso, também tinha aquele bagulho dos travamentos, tá ligado? Depois que começou a acontecer comigo, começou a acontecer com o Joey também. Aí a gente decidiu tirar alguns mods, entendeu? Mas nada que influenciasse, tá ligado? Então tá tudo super tranquilo. Aqueles mods a gente não ia quase usar pra nada, eu acho. Mas... É isso, ok? Agora pode explicar, cara. Não, a gente terminou no último episódio, falando da picareta que a gente tinha que começar no mod. Porque ela começa você usando um equipamento que é rosa. Eu sinto muito agora, mas eu esqueci o nome. Vou até pegar um livro, pra poder lembrar o nome. Deixa eu ver. Tá bom, da gente. Vou pegar um livro aqui. Por causa que o livro, ele... Assim que você for começar a mexer com os mods, você vai ganhar um livro. E nele fala, ó... Vamos fazer uma picareta de... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu colocar aqui. Mais pra frente. Deixa eu pegar o livro errado. Pera aí, qual é o livro? É o Orge Domitian with Open Blocks? Não, né? Não, esse aqui que eu peguei, ó. Iremos fazer o... Ah, assim. Ele é rosinha. E pra ele, iremos usar 5 alumínio, 2 esferros e 2 invidios. Tem lá, tem alumínio lá em cima. Ah, eu já coloquei aqui pra esquentar já. Ah, já é bom, vou, 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 vou. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui. E assim que todos esquentarem, a gente vai ter o minério que vai sair daqui. Agora só temos que esperar esquentar. Enquanto isso, quer fazer a zonra? Claro, né, mano? Não, a zonra. Vai lá. Passa a zonra. Pera aí, eu tenho pá aqui. Não vou quebrar tua pá. Eu tenho pá aqui. Nossa. Nossa. É hoje, né, cara? É hoje. É hoje. É... Assim que a gente vai se ficar aí. Só bota uma armadura. Eu sei que você quer mostrar sua esquina, mas bota sua armadura. Bota uma armadura, porque lá no Nether não vai ter desculpa, não. Bota um capacete, pelo amor de Deus, cara. Eu tô ficando angustiado. A gente tá pobre, a gente não tem ferro. Caralho, velho. Que não tem ferro, mano? Acho que tem... A gente não tem ferro, velho. A gente não tem ferro, porra. Triste. Tem sim, caralho, aqui, ó. Iron Worry, porra. Eu peguei. Tem 25 irons aqui. Cara, essa muscula me da visão noturna, ela tá piscando, mano. Ah, se você quiser tirar, você tira. Mas eu gosto da backpack. Eu dou like, eu dou like. Eu dou leak. Pode ficar com ela aí, ó. E também, a gente, a gente, barra, ele, adicionou um novo mod também, que é de arrumar as coisas, como vocês acabaram de ver aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Tum. Pronto. Aí eu pego aqui também, ó. Tum. Pronto. Tá vendo? Cara, é um mod muito bom, velho. Eu adorei esse mod que ele botou aqui. Foi simplesmente uma coisa maravilhosa, cara. Muito obrigado por esse mod. Cara, porra. O que? Ah, tá. Tá bom. Peraí, rápido, não. Deixa eu botar. Hum? Deixa eu botar o bagulho aqui. Pronto. Que eu tava com uma... Com uma terra no meu evento. Barra, essa parte você já sabe como é que você é. Porra, claro que sei, caralho. Eu tirei. Era pra tirar, eu não lembro. Não, não era pra tirar. Onde é que... Cadê o bagulho? Ah, tá. Mais uma vez. Poxa. Ah, achei que tinha acabado. Pronto. Meu. Vai dar conta certinho. Caralho, velho. Agora, faz favor pra mim. Vai lá fazer a nossa picareta. Tranquilo. Agora, eu vou fazer a nossa picoreta, né? Como se vocês... Primeira picareta, hein? Nossa. Caralho, velho. Totalmente, né? Eu não sei como é que constrói, mas eu vou tentar. Não, não é aí, não. Desce. Ah, né? Ah, tá. Foi uma porra. Meu Deus. Aí, qual dos dois? Nessa aqui, né? Esse aqui, ó. Esse último aqui, ó. É, eu já sabia. Pô, caralho. Desce. Tá, porra. É, então. A gente não tem a mesa. Tem sim, tem sim. Tem lá em cima uma mesa preta. Quem você colocou a mesa aqui em cima? Não fui eu, cara. Foi tu. Aqui, ó. Essa daqui? Coloca aí. É, essa mesmo. É, essa aí. Foi tu que botou o seu pulo. Olha lá. Meu Deus. Tem o molde... Meu Deus, o que você tá fazendo? Calma, eu não sei. Calma. Tem um molde certinho ali, ó. Foi. Pega a mão pra você. E agora faz uma pra mim, pra você. Obrigado, tia. Mano. Cara, tu... Você tá quebrando com a porra da espada, velho. Uhum, uhum, uhum. E aí? Por que você tá quebrando com a espada, velho? Agora, vamos pra nossa aventura. Primeira vez, Ander. Faz as nossas. Simbora, né, meu querido. Caralho, velho. Eu pedi pra você botar a porra do capacete, velho. Caralho, essas galinhas... Cacarejando, são... Fazer um corococó. É um cú, velho. Eu vou tentar de qualquer jeito. Globestone. Calma, calma. Tá aqui do lado, né, então? Eita, porra! Fora, pera. Ah! Aqui, ó. A gente vai ter que atrasar desse minério aqui, ó. A gente vai ter que atrasar desse minério aqui, ó. A gente vai ter que atrasar desse minério aqui, ó. Esse aqui, ó. Ardite. Aí. Pega aí. A gente precisa dessa picareta, porque se você for ver, ali em cima mostra que você consegue quebrar. Mas, porém, se você não tivesse dando uma picareta do mod, ele não ia permitir. Ah, é? Aham. Ele não ia permitir. Ele ia dar... Falar que não é possível quebrar. Eu podia pegar até a picareta de diamante, que é a picareta melhor se o Minecraft Vanilla, que você não ia conseguir coletar. Caralho, eu não sabia. Agora, nossa, eu me soube só mais o seguinte. Você vai... Bora salvar um waypoint desse portal aqui, né? É, é verdade, é verdade. Bora salvar e bora sair por aí. Coletando o recurso. Que a gente vai precisar. Bastante. Pra fazer duas picareta. Aham... Tem que falar, que tem a... O que duplica minério e a gente pode duplicar redstone e colocar upgrade na nossa picareta. Essas coisas. Sério? Um redstone? Sim. É, vamos... Pô, se você coloca... Upgrade de velocidade. Se você coloca outra coisa e dá outro upgrade. Entendeu? Tem girina, tem girina. Mas, meu querido, você tem certeza de pra onde você tá indo? Tem, absoluto. A gente tem até Quartos. Boa, boa, boa. Quartos ou eu gosto de Quartos pra fazer... Caso? Mano, eu... As vezes quando é da hora, visitar o Nether. É o quê? Visitar o Nether. Ah, eu não acho tão da hora não, cara. Já passei por tanto sufoco nessa porra que... Haha. Pra mim, o Nether é eu e os bons amigos. Caralho, mano. Pede pra ele fazer essa amizade comigo também. Achei uma saída aqui, ó. Eu tô pegando Quartos. Você tava seguindo o caminho que eu deixei? Aham. Aqui tem seu send. Pega, pega, pega. A gente vai prestar muito disso. Tem seu send. Aham, pega. Vocês devem estar se perguntando pra que... Pra que eles vão precisar de seu send? Também não sei, mas isso vai pegar. Vai ser útil, vai ser útil pro todo. Caralho, viu? Tô lendo somente, velho. É porque eu gosto de coletar tudo. Um pouquinho de tudo, tá ligado? Porque eu sei... Depois eu vou ter que achar deserto. Aí a gente tá meio frutido. Só vai lagar um pouquinho, mas tá tudo bem. Nada que... A gente precisa de ríos, pô. Pra mexer com o Path Magic, que é uma boa ajuda lá. A gente vai precisar de um deserto. Porque lá tem uma flor que só cresce no deserto. Olha... A gente chama Desert Nova. Quando você estiver pulando perto de mim, você me avisa, cara. Quase enfartei achando que era uma. Você achou que era uma? É, acho que era aquele porra daquele esqueleto que mata. Aqui também tem esqueleto, né? Nessa versão tem esqueleto? Aquele esqueleto lá? Do Wither? O quê? O esqueleto do Wither. E tem ele? Tem ele aqui, porra? Tem, porra. Esse aqui é mais... Sim, mas tem ele aqui nessa versão, caralho. Isso que eu tô perguntando só. Tem todos em versões, caralho. O Wither? O Wither não, caralho. Tá louco, porra? Não, o Wither não, porra. Tô falando do esqueleto lá. Que esqueleto, velho? Nossa, que lindo. Obrigado. Não sei, não. Ai, ai. Tô... Foda, não tem uma beleza não compreendida pela humanidade. Eu tô até agora me perguntando. Qual é essa porra desse esqueleto que você tava falando aí? Do Nether. Mas... Quantos esqueletos tem no Nether? Me responde. Eu tô pensando no esqueleto do... Do... Wither, caralho. Não, então... Mas ele não tem da versão anterior, caralho. Não, ponto 5 não tinha. Não, não, ponto 5 não tinha. Não, ponto 6... Não tinha, filho. Cida... Peraí, não, ponto 5 tinha? Eu não lembro. Tinha. Tinha. Não, ponto 5. Tinha. 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 Tinha, não, ponto 5, sim. Mentira, cara. Tinha. Que eu lembro que a gente fazia até uma coisa com meus amigos e sabe o que que era. Sexo. Também. Mas não só isso. O que? A gente fazia competição. Tipo, a gente pegava e eu não mudo... Porque, tipo assim... Muitas vezes tinha amigos meus que não rodavam os mods que eu jogava. Ou muitas vezes não aguentavam o servidor, tipo, próprio pra ficar jogando. Eles não tinham paciência. Então, o que que a gente fazia? A gente pegava e fazia o campeonato. A gente via quem construía a melhor casa. A gente construía cada um que construía a sua casa e invocava o item. Aí, quem fosse a última casa a ser destruído completamente por ele, venci ele. Caralho. Essa era a competição. Aí, cada um tinha que ficar dentro da casa. Se ele morresse dentro da casa dele, ele perdia. Porra, que triste, hein? Cara, vocês vacilaram muito com o moleque. Nossa, mano. Ainda bem que eu não te conhecia nessa época. Ainda bem que eu não te conhecia nessa época. Ainda bem que eu não te conhecia nessa época. Ainda bem que eu não te conhecia nessa época. Seu merro. A nossa, a gente já fez, tipo, ó. Só pode madeira. Ah, só pode terra. Aí tinha... Aí ele não falou uma quantidade. Ah, valeu um pack de terra só. Tinha que fazer uma casinha que conseguisse aguentar o item. Caralho, que da hora. O foda é que quase porra nenhuma aguenta o item, né? Porque... Nem o obsidian aguenta? Não, é lógico. Mas, vamos supor, depende da casa que você faz. Ela consegue aguentar bastante tempo com ele. Vamos supor, tem uma casinha lá. Que o meu amigo fez uma vez. Que ele fez uma casinha. Que ele fez ser um esqueleto, tá ligado? Esqueleto capaz, tipo... Já viu esqueleto de uma casa? Como é que é? Não, nunca vi. Nunca viu? Não. Mas, tipo, ele fazia um molde da casa. E depois fazia um molde maior em volta. Aí quando o Inter tacava alguma coisa. Aí acabava que batia nisso. E acabava que só explodir uma parte pequenininha da casa, entendeu? Então, mano. A gente tá andando tão tranquilo aqui no Nether, né? Uhum. A mordomia acabou, tá? Porque olha atrás de você. Olha atrás de você. Lá em cima. Pra quê? Por quê? Olha lá atrás de você. Lá em cima. Caralho, velho. Eu gelei. Sério? Caralho, que porra é essa, velho? Acho que era Minecraft, mano. É o cube do Naruto, velho. Tô ligado. Por isso que eu falei que tu acha que é Minecraft, mano. É... Porque estava no Pacífico, velho. E eu acabei de botar no normal. Mentira. Sério. Eu não corro. Você corre. Porque eu enfrento... Eu enfrento essas porra. Como se fosse... É lógico. Tem que uma armadura desse que ele enfrenta. Essa armadura não é tão forte. Para de frescura. Uhum. Tá, tá. Matar logo aí, por favor. Ai, ai. Buguei, buguei, buguei. Tô bugado. Mano, eu morro pra eles com uma bola de fogo, velho. Eu não consigo... Você tá sem capacete, porra. Eu já te falei. É por causa que alguém quebrou. Eu tinha capacete, só que quebraram. Quem? A porra do nervoso. Ah, viado. Tem o cachorro do inferno. Que porra é essa? Eita, tem... Caralho, tem... Formiga vermelha aqui nessa porra. Tem que tomar cuidado com... Ah, não. Essa porra desses bichinhos. Cara, tu trouxe os bichinhos nele aqui. Só de olhar. Pode ser até passivo. Só de olhar eu gela, velho. É muito feio. Tadinho, João. Tadinho, caralho, velho. Os bichinhos, ó. Virotados. Tá bem, né? Vem, vem, vem. Eles droparam um bloco de... Headstone pra mim. Eles dropam um Headstone. Eu não lembrava disso. Tá bom. Tá bom. Um bloco não, né? Eles droparam. Deixa eu ver quantos blocos. Oito. Nossa. Cada? Não, cada não. Quantos blocos você já pegou aí? Nove. Falando dos que eu falei. Não sei. Eu não tava contando lá o que eu tava pegando. Ah, daí você vai entrar. Não, tem o nove. Nove blocos. Eu já ia falar foda, né? As peças aí pra me ajudar a coletar. Você tá me matando que um. Oi, mano. Você tá fazendo o que? Eu tô coletando bloco pra vocês. Velho, só vai estar lagando muito, velho. Espero que no seu não esteja... Quer dizer, no seu não vai estar lagando, né? Porque eu ia ser. Hum? No seu não vai estar lagando, mas aqui só vai estar lagando muito pra mim. É porque o seu não tá vendo a sua. Caralho, sério? Uhum. 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 Eu vou botar teu áudio daí por cima do meu. Quer dizer, por cima dos... Hum, bom, bom. Genial. Ai, caralho, que susto. O quê? Ai. Ai, meu Deus do céu, que susto. Depois eu coloquei isso na minha visão. Ai. E aí, meu Deus do céu, que susto. É que a espada dá muito dano nele pra esse porco. Acho que a gente já pode ir embora. Acho não, tenho certeza. Vamos embora. Graças a Deus. Deixa eu só matar esse puto aqui. Caralho, tá dando umas travadinhas aqui no Nether, velho. Eu acho que os... Quer dizer, eu não sei por quê. Só que eu acho que eu vou diminuir toda a render de Stance. Vou... É isso aí, foda-se. Deixa isso aqui quieto. Deixa eu botar o fogo e o Star. Acho que fiz um 8. Feche, 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 feche. Beleza. Pronto, agora não tá mais rodando tanto. Vai bugar por causa da renderização, né? Você já foi? Uhum. Ai, ai. Eu ouvi Gash. Eu ouvi Gash. Eu ouvi Gash. Eu também já ouvi Gash. Tipo. Eu não sei onde ele tá, mas eu ouvi. Ai, caralho. Por baixo? Tinha um morcego de fogo me atacando, velho. Eu tô te falando. Ai, que porra. Já tô aqui no portal. Então, gente. Eu vou usar isso aqui porque eu não quero passar por... Por aquelas situações. Eu ouvi ter aceitações complicadas. É. Cheguei em casa. Tá. Bora já colocar o índice aqui no nosso baú. Da nossa aventura. Caralho, mano. Você não... Você não vai usar essa porra, não, velho? Hum? Seu cu. Ai, tem... Meu cu é gostoso. Parou. Não sei se é. Pera aí. Calma aí. Parou. Sem putarinha nessa porra, caralho. Sem xingamento nesse... É isso aí. Tô tirando, caralho. Quê? Tô tirando, caralho. Ih, como... Acho que eu vou ser essas putas. Não é não? Tá. Posso dar uma explicação agora, senhor? À vontade. Bom, basicamente agora a gente vai usar os dois blocos que a gente pegou agora lá no Nether pra fazer parte da nossa picareta. Porém, a picareta é persistida em três partes, que é a cabeça, o corpo e a... Tipo, a emenda, que é um xzinho, que fica entre a cabeça e o corpo da picareta. E beleza. O que eu recomendo fazer é você fazer o cabo da picareta de manilha, que é a junção de ardite com cobalto, que foi o que a gente pegou, a cabeça de cobalto, que é só minério azul que a gente pegou, e a junção das duas com papel. Por causa que o papel, ele dá um modifier a mais na picareta. Aí você pode colocar mais modificações que podem deixar ela mais funcional. Recapitulando, que você pegou. Hã? Recapitulando, que você pegou, porque eu não peguei porra nenhuma lá. Foda, né? É, né? O cara emprestava pra pôr... Então pega a comida, por favor. Já que... Eu tenho comida aqui, eu tenho 20 pães. E aí? Não gostou? Tá, então, já que eu tenho isso tudo. Não quero. Aí eu vou colocar umas mulheres pra esquentar, pra eu já começar a fazer as peças da nossa picar reta. Tá bom, beleza, beleza, beleza. Não, mano, você é muito chato. Eu dropei pão pra tu, seu animal. Desce aqui, animal. Caralho, velho. Caralho, meu pão, eu não sou anário. Quê? Não sei. É o quê? É o quê? É o quê? Aí, ó, fizemos. Fizemos, aqui, ó. Fizemos, boa, boa, boa. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, 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 aqui, ó. Vem cá, cadê aí? Cadê você? É, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Que porra é aquela? O quê? O quê que tem ali? Uma porra de maranhas gigante ali. Minha renda de resistência tá abaixo, não tô vendo. Vamos chegar perto. Melhor você desistir. Caralho. Eu não tô vendo, mano. Não chega perto. Tem um creeper aqui, ó. Vem, 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 vem. Só um... Pegar o XP ali. Caralho. O quê, cara? Tamanho daquela aranha. Que aranha, cara? Tá achando um toque de tiração, né? Com certeza, mano. Você tá... Nossa. Você tem certeza? Você tá me zonando. Vou te mostrar. Você tá me zonando. Você tá me zonando. Eu não tô te tiração. Sabe como que eu vou te mostrar? Eu vou te mandar uma foto. Coloca essa foto no vídeo. Eu não posso. Eu não posso ver agora, velho. Eu sei, nós. Você pode até colocar essa foto no vídeo. Beleza. Vou ver. É bem pequenininha, mas dá pra ver. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu já sei. Eu posso tirar com... Não, eu não posso tirar com isso. Por que a gente não vai lá perto pra ver? Eu não tô conseguindo ver daqui. Caso que a gente chega lá perto, ela pode atacar a gente. Quando a gente matar, ela vai ser difícil. Ué, mas a gente pode dar uma olhada, né, cara? Vai que ela adora pra alguma coisa boa. Vem cá. Vamo lá, então. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Só um minuto. Eu já vou. Eu tirei o meu colete, cara. Não sei por quê. Você é... Mano. Bora, 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 bora. É... Eu quero fazer uma pergunta. Onde eu boto o glowstone? Nos blocos... Bota o bloco de minérias. Coloca no bloco de minérias. Meu Deus. Tem um bagulho aqui de morcego. Eu não sei nem pra que serve. Uma flor de lotus preta. E eu vou pegar esse bloco aqui. Ela serve pra fazer cor. Isso aqui. Pra que a gente vai precisar de arditori? Pra poder fazer a picareta. As peças da picareta. Tá bom. É que eu tô com um aqui no meu inventário. E as armas também. Porque tem como fazer arma também. Tá bom. Eu tô com um bagulho aqui também. Que eu não sei pra que serve. Bora lá. Vou botar isso aqui também aqui. Tá, bora, bora, bora. Bora, então. Bora, bora, porra. Tá pra lá. Caralho. Olha lá. Bora. Só se quer que você vai ver ela. Bora, caralho. Bora, porra. Bora. Onde é que ela tá? Onde? A sua frente. Onde, caralho? A sua frente. Onde, porra? Não tô vendo. Passou por ela. Cadê? Não tô vendo, mano. Você não tá vendo isso aqui? O que, velho? Mentira que você não tá vendo essa aranha aqui em cima. O que, velho? Você ouviu barulho? Não. Que barulho? Caralho, vou matar ela. Ai, ela me atacou. Fudeu. Que barulho, mano? Aqui, porra. Tem uma fucking aranha aqui na sua frente. Piranha. Tá me batendo? Não. Piranha. Tá fedida, parceiro. Me comprou a pessoa errada. Acho que ela só bota envenenamento. Que? Ah, é importante. Ela só bota envenenamento. Como assim eu te matei? Como assim, mano? Como assim você me matou? What the fuck? Não, coloca essa parte. Depois você coloca... O que eu tô vendo aqui? O que eu tô vendo aqui é surreal, velho. Tá, beleza, beleza. Ela tá... Mano, é surreal o que eu tô vendo, velho. Mentira que você não tá vendo ela, velho. Eu não tô vendo. Acho que ela tá tomando dano. Ela tá muito mais vermelha do que o normal. Não tá, não. O que? Como assim? Ela é vermelhona. Ai, 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 ai. Ela tá dentro da lava, velho. Caralho. Eu não tô entendendo nada. Por que você tá falando que eu te matei? Eu não entendi também, velho. Será que você é aranha? Por causa que você é venenosa? Ixi, não sei, mano. Será? Será? Acho que é. Caralho, velho. Cara, é engraçado. É ver você andando em volta dela e ela não tá te atacando, tá ligado? É sério? Sério. Ela tá bem aqui, ó. Na minha frente, velho. Eu vi um mob ali do War Spawn, que ele é bem forte. Eu não sei o que ele dropa direito, mas ele é forte. Aqui, ó. Eu tô batendo ela aqui, ó. Eu não tô ouvindo. Você tá vendo eu batendo? Tô, eu tô ouvindo o barulho de porrada. Não sei se é você tomando hit ou se é ela. Eu tô tomando hit agora. Mas eu tô batendo ela. Ela tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Gente, a minha aqui, ó. Tá vendo? Aqui? Aqui? Você tá embaixo dela. O que que você vai ter? Você tá exatamente embaixo dela. Essa é a quarta vez que eu volto pra matar essa piranha. Na verdade, é essa aranha. Mas por que? Ah, porque eu quero matar ela. Porque eu quero ver se ela dura fogo em item. Ah, tá. Porque ela dura fogo em item interessante. Já que eu tô treinando aqui sozinho, né? O cara com a madura mais bolada não tá vendo ela. Mano, a minha madura não é tão forte assim. Ela só dá proteção 3, tá ligado? Mas... Ah, sei lá. Ah, ele não é tão forte que dá proteção 3. Piranha. Então me dá ela aí, então, pra poder usar pra voltar com essa porra. Ah, calma. Tá quase quebrada essa porra. Acho que quando ela fica... Ela é cheia de buff, velho. Proteção 3, proteção contra fogo 3, proteção contra fogo 3. Proteção de novo explosão. Ah, não é tão cheio de buff. Eu só tô sem vida. Aí, ó. Boa, caralho. Nossa, ela dropou muita coisa bosta. Mentira. Sério? Uhum. Essa ela dropou o que? Pistão, esses trem. Ah, nossa. Aqui, ó. Vou te dar pra você poder ver que ela dropou. Ah, que merda, mano. Porra. Você vomitou em mim. Aqui, o bicho que eu falei pra você. Não sei se ele tá aqui. Não sei se ele continua aqui, mas ele tava aqui. O quê? O bicho. Que... Dropa itens pra fazer a Big Berta. A Big Roberta. A Big... A Big Robertia. A Big Moreca. A Big... Concreta. Ah, dá pra fazer vários nomes, né? Com... Big... Coberta. Big Chicleta. Big Molesta. Caralho. É, acho que não tá mais aqui não, velho. Ele é meio que o dinossauro da época antiga. Ó, algum bicho morreu ali. Pera aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu não sei se... Se é ele. Se for ele, eu te grito. Olha aí. Nossa, que legal. Eu vou botar... Eu vou indo pra casa pra fazer isso. Acho que não é ele não. What the fuck, velho? A água tá pela metade aqui, mano. Deve ser bug de Chunk. Não! Cara! What the fuck? Tipo assim... Ah, mano, não sei o que seguinte... Não sei o que é. Não sei, não sei. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Tem vários monstros aqui, velho. Do lado. Eu não sei o que significa isso. Amanheceu. É. E a gente ainda não terminou a picareta. Deixa eu lá pra... Ah! Aqui, achei outros bichos que são aquelas miocas que você falou no outro vídeo, lembra? Uhum. Então. Achei. E... A gente tem que finalizar a pica reta. Beleza, beleza, beleza. Gente. Eu quase não tô falando com vocês, mas agora eu vou falar uma coisinha aqui diretamente com vocês. Eu, no primeiro vídeo que eu fiz, eu mencionei que eu queria fazer uma live, certo? Então. Eu ainda tô pretendendo fazer essa live. E... Na live, né? Na live, não. E... Com isso, eu também quero... Meio que... Como eu posso explicar, velho? Na real, eu não tô lembrando o que eu ia falar. É sério, mano. Deu branco agora. Sempre quando eu vou explicar uma... Sempre quando eu vou explicar uma coisa que eu quero, dá branco, velho. Eu não entendo. Tô terminando os seus últimos preparativos. Ó. Ah. Primeiro, a gente fez o quê? Isso aqui. Tá, deixa eu tirar essa buceta aqui. E depois? O que a gente fez? Eu fiz uma grande merda, peraí. Tá. 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 Agora foi tudo certinho. Tá. Primeiro, o que a gente fez? A gente fez... Aqui, ó. O xizinho de papel. Que vai ser a parte da picareta e... O corpo. Agora eu vou fazer a cabeça da picareta. E a cabeça, você vai fazer com esse aqui, ó. Que tá aqui esquentando. Tá. Eu quase apertei aqui sem querer. Quando tiver esquentando... Eu quero. Aí. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Vai de novo. Eu consegui fazer. Me dá agora, arregaço. Não vou te dar nada. Eu vou botar aqui. Desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Acontece, velho. Claro. Vai lá, faz a nossa picareta lá. Nossa, não acredito. Eu não acredito que ele me deu as honra, gente. É um viado ou não é? Caralho, eu tô falando mal de você, cara. Desculpa, desculpa. Foda, né? Foda, velho. Muito foda ter amigo falso, velho. Na moral. Não é. Toma essa porra aí, cara. Vem a nossa picareta bolada agora. Que que ela faz? Nada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Adorei, adorei. 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 Não, é por causa que essa picareta é boa em vários aspectos. Aí a gente só tem que colocar os modifiers, tá ligado? Você vai fazer com essa picareta agora? Hum. O cara não diz nada. Só cê anda, né? Vem cá. Porra! Mano, cê tá me fazendo de... Não sei o que cê tá me fazendo. Ixi. Aí que tá. Olha o susto. Essas picaretes... As armas que a gente faz nesse mod não podem ser queimadas. Ou seja, mesmo se a gente acidentalmente jogar ela na lava, ela não vai queimar. Nossa, o passarinho queimou todo o clima, velho. Tomando... Caralho, mano. Meu Deus do céu. Será que a gente vai fazer? Não... Não, calma pra baixo. Taca ali, ó. E finge que nada aconteceu. Mentira. Sério? Sério. Nada aconteceu. Toma. Vamos ver se até o final da série ela não tá aí ainda. Caralho, mentira. Sai pra lá. Agora... Hum, calma. Agora vamos pegar o livro, porque a gente vai fazer upgrades nela. Pode ser? Pode ser. Mas a gente pode fazer isso no próximo episódio? Não. É que tá muito grande o vídeo, cara. Mentira. Pode ser, pode ser, pode ser. Então tá bom. Então é isso. Gente linda, gostosa, maravilhosa. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Tem algo para falar? Tem uma coisa. Hum. Eu sou tipo aquele... Aquele narrador do Dragon Ball. Eu sempre dou esse palherzinho do próximo episódio. Sim. Vale. Obrigada, 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 obrigada. Aí estão. Então... Valeu. Falou. E até a vossa... Até... Nossa... Próxima. Próxima.